Fala galera sejam bem-vindos a mais uma vídeo aula do webmund.com o canal que ajuda você a aprender tecnologia aqui o renato sanches e no vídeo de hoje vamos aprender sobre como conceder ou restringir permissões de acesso a arquivos e diretórios no linux esta é a aula 29 do curso de linux básico em parceria com webmund.com e a xpit cursos a xpit cursos traz uma nova plataforma de ead ou ensino à distância cheia de recursos lá além do certificado você terá acesso a trilhas de aprendizagem material didático exercícios e vídeos exclusivos e para quem quer se aprofundar ainda mais no linux temos um link especial na descrição para garantir um desconto de lançamento aproveite esta oportunidade para turbinar o seu conhecimento em linux e se preparar assim para uma certificação um concurso ou entrevista de emprego ou para o próximo nível do conhecimento neste sistema operacional vale lembrar que se você se interessa por esse assunto não deixe de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma aula então bora para o vídeo você pode encontrar todos os links e comandos desta aula no site webmund.com o link do site está na descrição do vídeo no youtube outra dica é que dá para você mudar a velocidade desse vídeo se você quer assistir mais rápido ou mais devagar é só acessar no player do youtube a opção detalhes o ícone da engrenagem e mudar para a velocidade desejada então vamos lá antes de tratarmos do assunto permissões precisamos criar um laboratório de estudos para nossos exercícios práticos assim fica mais fácil de entender os conceitos e permissões no linux então bora pra mão na massa já estou aqui no terminal do linux prontíssimo para começar então o primeiro passo é criar o diretório empresa a partir do diretório raiz ou barra vamos aos comandos vou digitar o comando ruami depois cd barra na sequência sudo mkdir empresa e depois cd empresa barra e ls-lha perceba que executei o comando ruami para mostrar que estou logado com o usuário webmund como esse usuário não tem permissões no diretório raiz usei o comando sudo juntamente com mkdir para criar o diretório empresa depois mudei para o diretório empresa e executei o comando ls-lha na saída deste comando note que o dono e o grupo do diretório são definidos como root ou seja o dono tem permissões de rwx ou o que tal 7 que vimos em nossa última aula o grupo tem permissões de leitura e execução que é r traço x ou o que tal 5 e os demais usuários tem permissão de leitura e execução também rx ou o que tal 5 formando a representação o que tal 755 mas como a gente quer criar mais diretórios e arquivos vamos continuar com os comandos vou tentar usar o comando mkdir para criar um diretório com o usuário webmund sem usar sudo com mkdir finanças e veja que o linux me deu um erro mkdir não é possível criar o diretório finanças permissão negada isso acontece porque o usuário webmund não tem permissões para criar ou escrever dentro do diretório empresa ele não faz parte do grupo root então segue a regra de permissão para os demais usuários com permissão apenas de leitura e execução rx ou o que tal 5 e neste caso mesmo que o usuário webmund estivesse no grupo root ele não conseguiria criar o diretório pois a permissão do grupo root também é 5 leitura e execução então para continuarmos a criação do laboratório temos que utilizar o sudo e vamos continuar com os comandos sudo mkdir finanças depois vou criar um arquivo dentro do diretório finanças com sudo touch finanças barra finanças ponto txt e outros comandos que estão em tela vou criar um diretório e arquivo para o contábil e também um para vendas e depois no final vou executar o comando ls menos lha e veja que todos os arquivos foram criados conforme solicitado agora está tudo beleza mas vamos adicionar os usuários nos respectivos grupos para realizar as atividades de laboratório em nosso exemplo temos o usuário bruno que faz parte do departamento contábil o fernando do departamento financeiro e o mario do departamento de vendas para mostrar o funcionamento de concessão de permissões vamos utilizar os usuários que criamos na aula de criação de usuários e grupos que vemos nas aulas 24 a 27 deste curso continuando apenas para relembrar vamos listar os grupos de usuários do linux com o comando awk conforme em tela e que também já vimos nesse curso na sequência para adicionar os usuários aos grupos correspondentes vamos utilizar o comando usermode menos g maiúsculo conforme em tela sudo usermode menos g contábil bruno sudo usermode menos g financeiro fernando sudo usermode menos g vendas mario pronto agora estamos com os usuários nos seus respectivos grupos e podemos continuar com as atividades do laboratório apenas para relembrar é possível listar as permissões de um diretório ou arquivo utilizando o comando ls menos l vou então para o diretório empresa com cd barra empresa e na sequência vamos executar o comando ls menos l e estas são as permissões dos diretórios e arquivos criados agora que criamos os diretórios e arquivos e adicionamos os usuários aos grupos correspondentes vamos começar a aprender a alterar as permissões dos arquivos e diretórios no linux para realizar esta tarefa utilizamos o comando ch mode com ele podemos conceder ou remover permissões de leitura escrita ou execução para o proprietário do arquivo o grupo do usuário do proprietário ou para os demais usuários vamos ver um exemplo prático onde vamos conceder permissões de leitura e escrita somente para o proprietário e permissão de leitura para os demais usuários no arquivo finanças ponto txt que criamos anteriormente primeiro vamos navegar até o diretório onde o arquivo está localizado no caso é o diretório finanças podemos utilizar o comando cd para mudar este diretório cd barra empresa barra finanças e vou executar um ls menos lha para termos uma visão das permissões agora podemos utilizar o comando ch mode para alterar as permissões do arquivo a sintaxe básica deste comando é ch mode permissões arquivo ou diretório em permissões posso utilizar a representação o que tal que vimos na nossa aula anterior como já vimos as permissões podem ser representadas de diferentes formas mas é mais comum a utilização da representação o que tal onde cada permissão é representada por um número de 0 a 7 o número 0 representa a ausência de permissão já o 1 representa a permissão de execução o 2 a permissão de gravação e a 4 permissão de leitura e uma novidade que não comentei na última aula é que para conceder mais de uma permissão basta somar os números correspondentes por exemplo se quero liberar permissão de leitura que o que tal 4 e gravação que o que tal 2 basta somar 4 mais 2 que é igual a 6 então o que tal 6 representa leitura e gravação conforme já vimos em nossa última aula no nosso exemplo vamos conceder permissão de leitura escrita para o proprietário o usuário fernando e permissão somente de leitura para os demais usuários para isso podemos utilizar a representação octal 644 onde o primeiro número o 6 representa as permissões do proprietário o segundo o 4 representa as permissões do grupo e o terceiro também 4 representa as permissões dos demais usuários pronto agora o arquivo finanças ponto txt tem permissões que definimos o proprietário pode ler o arquivo e escrever enquanto os demais usuários só podem ler agora vamos testar as permissões ou seja vamos dar um rolê com os amigos do departamento financeiro primeiro vamos entrar com o usuário fernando com o comando su fernando su de switch user que em inglês significa substituir o usuário ou trocar de usuário e na sequência vamos editar o arquivo finanças ponto txt com o editor nano então vamos lá nano barra empresa barra finanças barra finanças ponto txt e no arquivo vou digitar qualquer coisa como se inscreva no canal e vamos salvar o arquivo com esta mensagem subliminar mas peraí deu ruim erro ao escrever barra empresa barra finanças ponto txt permissão negada a gente não tem permissão para gravar o arquivo muito chato né um texto bonito desse e vamos ter que abandonar o arquivo com o control x de volta ao terminal vamos mudar as permissões do arquivo finanças ponto txt alterando o privilégio do grupo para leitura e gravação para isso terei que utilizar o usuário webmund pois vamos utilizar o comando sudo e o sudo é restrito somente a alguns usuários como no caso webmund e o root é claro então vamos lá esse webmund e depois vou executar o comando sudo chmode aí vem o que tal 644 barra empresa barra finanças barra finanças ponto txt agora sim bora editar novamente aquele arquivo com aquela mensagem subliminar su fernando depois o nano e o nome do arquivo barra empresa barra finanças finanças txt e agora vamos digitar de novo a mensagem subliminar se inscreva no canal e ative o sino para novos vídeos e vamos salvar de novo e ah não não acredito continua dando erro erro ao escrever empresa finanças ponto txt permissão negada é lógico que fiz isso de propósito para você aprender vamos entender o problema mesmo alterando as permissões do grupo para ler e gravar o que tal seis o arquivo e o diretório não pertencem ao grupo financeiro que é o grupo do fernando para ver isso basta dar um ls menos l veja que o grupo ainda é root e o fernando é do grupo financeiro por isso vamos mudar o grupo do diretório financeiro com o comando chgrp ou change group a sintaxe desse comando é chgrp grupo arquivo ou diretório então vamos a mão na massa su webmund pois vou utilizar o comando sudo e e depois sudo chgrp financeiro que é o grupo que quero dar direito e o diretório ou arquivo barra empresa barra finanças finanças ponto txt e vamos agora dar um ls menos l e beleza agora deu certo olha só como o grupo do diretório agora é financeiro então vamos editar o arquivo pela última vez e deixar aquela mensagem de arromba su fernando nano barra empresa barra finanças finanças txt e vamos digitar a nossa mensagem com tudo certo agora vamos salvar o arquivo e ufa agora sim o arquivo foi salvo com sucesso para verificar vamos sair e vamos ainda rodar um cat finanças ponto txt agora sim deu tudo certo deu trabalho mas valeu aprendizado então vamos agora a outros exemplos vamos dar uma olhada em outros exemplos práticos para mostrar como conceder e restringir permissões para diferentes usuários e grupos por exemplo se você quiser dar permissão de leitura gravação e execução para o proprietário mas somente permissão de leitura e execução para outros usuários em um diretório por exemplo chamado contábil você pode utilizar o comando chmod 755 e o change group contábil para definir essas permissões vamos lá ao terminal su webmund para utilizar o comando sudo depois cd barra empresa barra contábil e na sequência sudo chmod 755 barra empresa barra contábil e na sequência vamos mudar o grupo sudo chgrp o grupo que é o contábil e o diretório barra empresa barra contábil na sequência vou voltar um diretório cd ponto ponto e depois ls menos l e veja que as permissões e os grupos foram alterados já se você quer restringir o acesso a um arquivo o diretório para somente o proprietário você pode utilizar o comando chmod 700 para remover todas as permissões de acesso para outros usuários e o grupo vamos a um exemplo cd barra empresas barra vendas e depois cd chmod 700 barra empresa barra vendas vendas ponto txt ls menos l para vermos como está a situação depois cd ponto ponto para voltar um diretório e agora vamos ao comando sudo chmod 700 vendas e agora vamos executar novamente o ls menos l para vermos como que ficou a situação e veja que em ambos os casos tanto no arquivo contra um diretório o acesso ficou restrito para somente o dono ou proprietário no comando a seguir vamos conceder permissão de leitura e gravação para o proprietário e o grupo vendas então vamos lá sudo chmod 660 barra empresa barra vendas vendas ponto txt e agora vamos alterar o grupo com sudo chgrp o grupo vendas e depois o diretório ou arquivo barra empresa barra vendas vendas ponto txt e agora vou executar um ls neste arquivo ls menos l barra empresa barra vendas vendas txt e veja que não tenho permissões neste diretório o arquivo pois restringimos em outro exercício então temos que utilizar o comando sudo sudo ls menos l barra empresa barra vendas barra txt no comando a seguir vamos conceder permissão de leitura gravação e execução para o proprietário e grupo e leitura e execução para os demais usuários então vamos lá cd barra empresa sudo chmod 775 barra empresa barra contábil e depois vou alterar o grupo para o contábil sudo chgrp contábil e o diretório barra empresa barra contábil e agora vamos executar um ls menos l em barra empresa barra contábil e depois também um ls menos l vamos agora aprender a remover todas as permissões de acesso para outros usuários e grupo fazendo isso através do comando sudo chmod 700 então vamos lá cd barra empresa sudo chmod 700 barra empresa barra finanças finanças txt na sequência vamos executar um ls menos l barra empresa barra finanças para vermos as permissões agora vou alterar também o diretório para 700 também sudo chmod 700 barra empresa barra finanças e para finalizar vamos executar um ls menos l para verificarmos as permissões bom agora você já sabe como restringir ou conceder permissões no linux mas cuidado conceder permissões excessivas pode comprometer a segurança do sistema enquanto restringir demais as permissões aos demais pode impedir que os usuários façam o que precisam fazer então fique atento ao ajustar as permissões de acordo com as necessidades específicas do usuário ou do sistema agora vamos aprender a alterar o dono ou proprietário ou também conhecido como owner de um arquivo ou diretório no linux como vimos em aulas anteriores o dono é o usuário que criou o arquivo ou diretório e tem controle total sobre ele agora vamos aprender como mudar o dono de um arquivo ou diretório como falamos o dono tem controle total sobre o diretório ou arquivo mas às vezes é necessário mudá lo seja por motivos de segurança ou para dar acesso a outras pessoas ou até mesmo para funcionamento de um determinado programa ou recurso para alterar o dono ou grupo de um arquivo utilizamos o comando ch a um também conhecido cariosamente como chão a sintaxe do comando ch a um é o seguinte ch a um opções usuário dois pontos grupo arquivos ou diretórios em nosso roteiro você encontra mais informações sobre a sintaxe do comando mas vamos à parte prática por exemplo o comando a seguir altera o dono do arquivo contável para o usuário bruno e o grupo para vendas então vamos ao comando lembrando que tenho que estar com o usuário que tem permissões de executar o sudo que no meu caso é webmund então vamos lá sudo ch a um bruno dois pontos vendas barra empresa barra contábil contábil ponto txt e veja agora com ls menos l que foi alterado o dono e o grupo para vendas e vamos para mais comandos sudo ch a um menos r fernando dois pontos contábil barra empresa barra vendas e vamos agora dar um ls menos l e empresa barra vendas deu erro vamos ao sudo sudo ls menos l barra empresa barra vendas o sudo altera o dono e o grupo de todos os diretórios e subdiretórios e arquivos dentro da pasta venda para o usuário fernando e grupo contábil de forma recursiva ou seja ele altera o dono e o grupo para todos os arquivos e subdiretórios dentro do diretório vendas vamos a mais um exemplo para alterar o dono do arquivo chamado contábil.txt para mario você pode utilizar o comando cd barra empresa barra contábil vamos dar um ls menos l para ver a situação atual e vamos agora a alteração sudo ch a um mario barra empresa barra contábil contábil txt agora vamos ao ls menos l para verificar como ficaram os grupos e o usuário dono agora vamos alterar o grupo do arquivo chamado finanças txt para o grupo financeiro você pode utilizar o comando a seguir cd barra empresa barra finanças o sudo ls menos l barra empresa barra finanças para verificarmos a situação atual e vamos ao change group ou chgrp sudo chgrp financeiro barra empresa barra finanças finanças.txt e vamos agora executar um ls com sudo pois esse diretório está restrito restrição que fizemos no exercício anterior e agora vamos ao liberou geral vamos liberar acesso total ao diretório empresa recursivamente em todos os arquivos e diretórios para isso basta utilizar o comando sudo com chmode então vamos lá sudo chmode menos r maiúsculo que é o de recursividade 777 barra empresa o 7 já sabemos que é o que tal que libera tudo então vamos lá agora na sequência vamos executar o comando ls menos l e veja que está tudo liberado além de tudo isso que aprendemos existe um comando muito sagaz chamado o mask o mask permite remover algumas permissões de arquivos e diretórios criados por você isso mesmo com ele você pode garantir a segurança do sistema e evitar permissões excessivas e acidentais com o mask você identifica um valor numérico que especifica quais permissões devem ser removidas dos arquivos e diretórios criados por um usuário quando um usuário cria um arquivo ou diretório as permissões padrão são aplicadas a ele mas com o mask é possível remover algumas dessas permissões para verificar a máscara de permissão padrão atual digite o mask no terminal e veja que o retorno é 0002 para efetuar a alteração do mask a sintaxe do comando é bem simples basta digitar o mask seguido do valor numérico que você deseja definir para a máscara de permissão esse valor numérico é o mesmo utilizado para representar as permissões de acesso ou seja cada octal pode ter os seguintes valores o 0 não remove permissão nenhuma 1 remove a permissão de execução o 2 remove a permissão de escrita e assim por diante conforme em tela e em nosso roteiro mas calma não precisa ficar assustado com esses números ou dígitos estranhos vou explicar de um jeito mais fácil cada número corresponde a uma permissão que pode ser removida por exemplo o comando o mask com 022 define que todas as permissões de escritas são removidas então vamos lá no terminal vou digitar su fernando para mudar para o usuário fernando e na sequência vamos executar o mask 022 para verificar a configuração vou digitar o mask novamente e repare que ele mudou mesmo agora vou criar o arquivo novo finanças ponto txt com touch empresa finanças novo e finanças txt e agora vou dar um ls e veja que o proprietário pode ler e escrever nesse arquivo mais um grupo e outros usuários só podem ler bacana né mas e se você quiser criar arquivos com permissões ainda mais restritas é muito fácil use o comando o mask 077 agora vou criar um arquivo novo como extrato ponto txt com comando touch barra empresa barra finanças extrato txt e para verificar as permissões ls-l assim desta forma sempre que eu crie um arquivo novo apenas o proprietário poderá ler e escrever nele os demais não têm permissão existe também o mask 133 que é uma configuração que remove permissão de escrita do grupo e para qualquer arquivo criado pelo usuário atual e significa que quando o usuário cria um arquivo novo ele terá permissões totais leitura escrita e gravação enquanto o grupo terá acesso apenas de leitura e os demais usuários também leitura mas vamos alguns exemplos de um o mask 133 na prática suponha que o usuário atual seja o fernando e ele esteja no grupo financeiro se o fernando criar um novo arquivo com o mask 133 configurado o arquivo terá permissões apenas para o fernando leitura e escrita e gravação já os demais somente leitura vamos ao exemplo vou colocar o mario no grupo fernando somente para mostrar que não basta ele ser do grupo do usuário para ter permissões então vamos à linha de comando su webmund para utilizar o sudo e na sequência sudo user mode menos g maiúsculo fernando mario para colocar o mario no grupo do fernando e na sequência vou mudar o diretório para cd barra empresa barra finanças e ls menos l agora vamos usar o usuário fernando para mostrar o funcionamento do mask 133 s o fernando o mask 133 o mask novamente para vermos se a configuração foi setada corretamente e na sequência vamos criar um arquivo touch barra empresa barra finanças trabalho individual ponto txt depois vamos ao ls menos l empresa barra finanças e agora vou mudar para o usuário mario s o mario e vou tentar executar um nano nano para empresa barra finanças trabalho individual txt e veja que mesmo o usuário mario sendo do grupo do fernando ele não tem permissões para mexer no arquivo trabalho individual ponto txt ou seja desta forma o usuário fernando protegeu o seu trabalho para que ninguém mexesse nele em nosso roteiro existiu uma relação do uso do mask e níveis de segurança com ele é possível definir diferentes níveis de segurança da forma que está em tela ou em nosso roteiro mas e aí gostou de aprender sobre o mas que liberação restrição de acesso no linux agora você está pronto para ser o rei ou a rainha da segurança no sistema operacional linux brincadeiras à parte espero que você tenha aprendido muito neste tutorial deixe suas opiniões e dúvidas nos comentários ou nos nossos grupos no facebook gostaríamos de agradecer aos apoiadores do canal muito obrigado às doações da nancy do hildon do césar do joão do diego do williams do israel paulino do lucinei do josé barbosa o faber o luciano e além de outras pessoas que gostam de nos apoiar de forma anônima um forte abraço e nosso muito obrigado o apoio de vocês faz toda a diferença e nos ajuda a produzir mais conteúdos gratuitos aqui no youtube aproveito para deixar os meus parabéns pra você espero que este conteúdo esteja sendo útil em sua vida e crescimento profissional caso esteja gostando ajude a impulsionar a divulgação deste vídeo deixando seu like se inscrevendo no canal ou indicando um vídeo aos amigos ou conversando conosco nos comentários será um prazer conversar com você se você puder e quiser você pode apoiar mais conteúdos como este doando qualquer valor por meio do pix nossa chave pix é pix arroba webmund.com as doações ajudam a manter nosso canal site e na criação de novos conteúdos ao realizar o pix deixe sua sugestão de conteúdo que você gostaria de ver por aqui acima de tudo agradecemos a sua audiência e visita tudo é feito com muito respeito carinho e dedicação pois nosso foco é melhorar a vida das pessoas através do conhecimento em tecnologia te convido a conhecer outros vídeos do canal ea visitar o site webmund.com para conhecer mais dicas e tutoriais de tecnologia por fim agradeço a sua companhia e paciência vamos ficando por aqui um forte abraço a todos que nos veremos em breve em mais um vídeo